Ela me ensinou Ela me ensinou O mar O mar Ela me ensinou Ela me ensinou O mar Uma menina me ensina O que eu quis O mar Uma menina me ensinou E eu quis Uma menina me ensina E eu fiz O mar Uma menina me ensinou E eu fiz Eu fiz Eu fiz Uma menina Uma menina me ensina E eu fiz E eu fiz O mar Uma menina me ensinou E eu fiz E eu fiz O mar O mar Ela me ensinou Ela me ensinou Ela me ensinou Uma menina me ensinou Ela me ensinou E eu fiz Ela me ensina E eu fiz Ela me ensina Ela me ensina Obrigado.